Eu realmente... Porque no estúdio mesmo, é aquela expectativa e realidade. Você olha na televisão, a pessoa tá ali bonitinha falando as notícias e tal, mas o estúdio era uma câmera robô e eu, tinha só eu no estúdio. Ah, não tinha nem cinegrafista? O switch, é, a câmera parada, né? E o switch era ali, tal, conversando comigo, a galera. Mas, tipo, você olha e fala, meu, eu tô aqui sozinha e o Brasil inteiro tá me vendo, sabe? Então... E era tudo que você faz? Você apurava as notícias? Apurava não, porque a gente pegava as notícias que já tinham sido publicadas, então eu olhava de manhã, assim, eu e a minha coordenadora, na época, a gente olhava as notícias e falava, meu, isso aqui é legal, vamos construir dessa maneira. Aí a gente pegava e eu pensava em como traduzir aquela notícia pra uma linguagem que as pessoas iam, né, absorver de um jeito melhor. Então, a gente brinca do jornalismo pra jornalista, sabe? Aquela linguagem técnica e tal. Sim, sim, sim. Então eu criei uma missão na minha cabeça, assim, de eu quero traduzir, porque eu tinha 20 segundos pra falar de cada notícia. Então o que as pessoas precisam de fato saber? Então eu pegava ali no meu momento comigo mesma e tentava traduzir, política, economia e tal. E aí, e não tinha TP, então às vezes a notícia virava de última hora e tal, e era um número de inflação, era um número de aquilo e o medo de errar, e a gente tá falando de presidência, a gente tá falando de se você errar, o ministro falou isso, falou aquilo. Então, tipo, era muita responsabilidade, sabe? As pessoas pensam que é um minutinho, mas era muita responsabilidade. Então, eu tava tão preocupada em fazer o trabalho acontecer, que eu não me ligava muito nesse negócio de, enfim, milhões e tal. E era um momento que a Globo também queria uma coisa mais jovial também, né? Você, tinha o cara lá, tinha um plantão também que era um cara com tatuagem. Ah, o Cauê era o meu parceiro, é. Exatamente, teu parceiro. Também era G1, né? Era G1 Minuto. Eu fazia de manhã e ele à tarde. E eram, visualmente, vocês eram pessoas que não encaixavam no jornalismo tradicional da Globo. Então, deve ter sido legal também. Quase que abrir uma nova linguagem dentro daquilo que é tão tradicional. Foi muito legal, assim. E eu recebo hoje um milhão de mensagens de pessoas que estão fazendo jornalismo e tal, e falam que hoje eu, enfim, sou uma referência diferente pra eles. Então, uma galera que tem tatuagem, galera que tem piercing e tal, galera que não se veste daquele jeito tradicional que a gente vê. Mas eu sempre falo isso. Não é que foi totalmente mérito meu. Claro, né? Eu sei que eu mandei bem no que me pediram. Mas eu agradeço sempre quem me abriu a porta, entendeu? Não foi um dia que eu falei, ai, vou entrar na televisão aqui e tal, não sei o quê. Então, eu agradeço muito, porque foi uma possibilidade que eu jamais imaginei que eu teria. Que é, eu lembro quando eu fui fazer o piloto do G1 Minuto, eu me vesti, salto, camisa e tal, e eu cheguei lá, sabe, andando todo esquisito, assim, de salto. Aí eles, Mário, por que você tá assim? Eu falei, ué, falaram que era um negócio de vídeo e tal, eu vim assim, ah, não, a gente quer você mesmo. Naquele momento eu falei, cara, que demais, sabe? Tipo, então eu agradeço muito, assim, por essa... Demais por você poder ser você e por você não precisar colocar aquela roupa que... Ah, não dá, entendeu? Pra mim, aquilo era uma fantasia, entendeu? Então, não combinava comigo, assim. Claro que se for o que a pessoa veste, tá tranquilo, mas não era quem eu era na época. Então, eu fico muito feliz. Tchau, 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 tchau.